Oi, segundo ano! Hoje a Tia Luzilene está aqui para trabalharmos a nossa, o que é a nossa? Estudarmos a nossa disciplina, estudarmos o nosso conteúdo e olha o conteúdo hoje! Nossa, que conteúdo riquíssimo para as nossas vidas! Mas antes, vamos cantar com a Tia o trechozinho de uma música? Vocês devem conhecer! Vamos lá? Abraão, Abraão, pai de multidões, escolhido por Deus para ser um patriarca de muitas gerações Abraão, pai das alturas, filho da oitava geração de cem Um dia Deus lhe falou e mudou completamente a sua vida E fez conquistar esse da sua casa para uma terra prometida Oh, é que linda! Gente, mas agora a Tia tem aqui dois nomes para alimentar a nossa árvore Quem será? Olha só quem a Tia tem aqui Eu tenho o João Pedro e o Igor Beijo para vocês, João Pedro e Igor Como é que vocês estão? Estão bem? Estão conseguindo realizar as atividades? Pois agora a Tia vai colocar a boboletinha na nossa árvore Segundo ano O que é família para você? O que a família significa para você que está aí nos assistindo? Olha, família O que é família? Pensem e respondam O que é família? Vamos lá, família Família foi um projeto de Deus Que Deus nos deixou Que projeto lindo Que projeto maravilhoso A família Olha só o que foi que Deus nos deixou E quando eu falo de família Eu estou falando de vários tipos de famílias Mas que todos se amam Todos têm cuidado um com o outro Nós devemos amar Nós devemos amar Cuidar e respeitar Quem está ao nosso lado E quem também não está Mas a nossa família É o que? É um patrimônio de Deus Para as nossas vidas Foi isso que Ele nos deixou De tão bom e valioso Além de muitas coisas Mais maravilhosas também Mas segundo ano Família A família Ela é muito importante Quando eu falo de família Eu estou falando da minha Da sua família Como que é o seu relacionamento Com seus pais Com seus irmãos Você tem um bom relacionamento Com seus pais? Você tem um bom relacionamento Com seus irmãos? Olha que nós devemos ter esse relacionamento Nós precisamos entender Compreender os nossos familiares Na próxima aula Eu vou falar Particularmente de cada tipo de família que existem Mas hoje a tia vai falar De que? De promessas Promessa de uma grande família Quando eu falo promessa de uma grande família Qual foi a promessa que o Senhor deixou A um grande amigo dele? Vocês sabiam que Deus tinha um grande amigo Um amigo com quem ele confiava Com quem ele conversava E esse amigo gostava muito de Deus E Deus ensinou o caminho Ensinou os caminhos corretos que ele deveria fazer Para alcançar as boas novas que o Senhor tinha para ele Olha que Deus tinha algo muito precioso Para quem? Para Abraão Olha aqui Abraão Oi turminha, tudo bem? Olha Abraão aqui Abraão veio falar direto com vocês Mas Abraão tinha uma companheira Uma companheira com o nome de Sara Olha só o nome dela Sara e Abraão Oi Abraão Oi Sara Olha só que coisa linda essa família Deus tinha promessa para esta família Uma grande promessa Mas segundo ano Antes este homem o nome dele não era Abraão E nenhum dela era Sara Deus mudou o nome dos dois O nome dele era Abraão Mas Deus mudou o nome dele para Abraão E o nome dela Sara Era como Sara Mas Deus também mudou para Sara Então um dia Então um dia Abraão estava passeando Andando pelas suas terras Quando de repente ele ouviu uma voz E ele já sabia de quem era a voz Porque ele tinha intimidade com Deus Ele ouviu assim Olha a voz que ele ouviu Abraão Sai da tua terra Do meio da tua parentela Da causa de teu pai E vai para a terra Para onde eu te mostrarei Abraão olhou E já identificou a voz de Deus E ele disse Sim senhor Eu irei para onde queres que eu vá Então Abraão saiu Foi andando Andando E procurou Sara E disse assim Sara Eu tenho uma grande coisa para te contar Uma grande novidade Sara Olhou para ele e disse O que será Abraão? Abraão Olhou firmemente para Sara Pegou na mãozinha de Sara E disse Deus falou comigo Sara Vamos sair da nossa terra E vamos para o lugar Que o senhor vai nos mostrar Para a terra prometida Sara Mulher obediente Olhou a Abraão E disse Sim Abraão Nós iremos sim E os dois foram arrumar Seu as coisas Foram preparar tudo Para a grande viagem E quando eles saíram Eles levaram uma pessoa Eles levaram Ló Ló Era sobrinho de Abraão Filho do irmão de Abraão Que havia morrido E Abraão Caminhou Junto com Sara Seus animais E o seu sobrinho Ló Para onde? Para a terra de Canaã E foram andando Andando Passeando Feliz da vida Abraão estava Porque ele confiava em Deus Ele sabia Que a promessa do Senhor Vinha Porque o Senhor Falou Ele Cumpre E ele andando Feliz E se passaram Alguns tempos Muitos e muitos anos Ló Cresceu E olha o que aconteceu Deus viu Que Abraão Estava andando Triste Meio triste E Deus Novamente Falou com ele Abraão Abraão Eu te darei Um filho Abraão Abraão Olhou Para os céus E disse Ó Senhor Hei de receber O meu Grande herdeiro Deus Disse assim Você terá Muitos e muitos Herdeiros Porque você Será pai De uma grande Nação Abraão Todo feliz Foi correndo Contar para Sara Sara Minha esposa Deus falou Comigo Que você Terá um filho Sara Olhou para ele E disse Ó Abraão Eu já Tão velha Como posso Gerar um filho Abraão Ele disse Você vai gerar Porque Deus Falou E Sara Ficou feliz Também Porque queria Muito um filho Muito 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 filho Ela queria demais Era o desejo Do coração Dela E aconteceu Que Abraão Continuou Novamente A trabalhar A trabalhar Ló Quando já Estava em uma fase Bem adulta Já estava com Confusão Com Abraão Os seus empregados Também haviam Feito confusões Com seus gados Seus animais E tudo mais Abraão Chegou para Ló E disse Ló Vamos nos Dividir Porque não Está dando Certo Você vai Para a esquerda Eu vou Para a direita Então Ló Muito Esperto Muito Esperto Escolheu O melhor Lugar Foi para Uma cidade Que tinha Muita água Para os gados Tomar Bastante água E Abraão Ficou Em um outro Lugar Mas Deus Disse Para Abraão 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 Olhe para Toda a terra Abraão Essa terra É tua Abraão Você é o pai Dessas noções Abraão De toda essa noção Abraão Abraão Muito feliz Ficou Andando E se passou O tempo E Deus havia Feito Uma promessa A ele Que daria A ele Uma grande Família Uma grande Família Porque ele Seria o pai Da nossa Nação Olha só O que Deus Fez com Abraão Por isso Que ele Tinha essa intimidade Tão grande Com Abraão E fez com que eles Fossem o que Os grandes Pais De que De uma grande Nação Sara E Abraão É Então Abraão Ficou andando E Deus Deus disse Abraão Abraão Eu te darei O teu filho Olhe para o céu Abraão Conte as estrelas Se puderes contar Pois então Esses serão Os teus filhos Abraão Muitos e muitos Que não poderá contar Abraão Muito animado Contou novamente A Sara E chegou o dia Que Sara Engravidou Sara Era muito feliz Teve um filho O nome do filho Era como Isaac Isaac Significa Alegria Tempo de felicidade O nome de Isaac Significa Alegria Então Isaac Nasceu E eles Continuaram Sendo o que Muitos e muitos Felizes Isaac Cresceu E cresceu Casou-se Com quem Com Rebeca Isaac Casou-se Com Rebeca E teve Dois Filhos Dois Filhos Com o nome De Jacó E Ezaú Mas na próxima aula Quando a tia For falar Das famílias Então Dos tipos De famílias A tia Também vai Falar Desses dois Irmãos Então Abraão Abraão É o pai Da grande Vocês já Ouviram Falar Pai Abraão Pai de Abraão Pai Abraão Pois então Esse aqui É Abraão Sara Pai de grande Pai de grande Nação É É por isso Que muitos Tem até um Ditado Qual é Um ditado Popular Que muitas Pessoas Falam Abraão O que Tem um ditado Vocês sabem Qual é Sim Nós temos Um ditado Bem popular Pai de Abraão Isaac Jacó É o Deus De Abraão Isaac Jacó Abraão Teve um filho Com o nome De Isaac Isaac Teve outro Filho Com o nome De Jacó Sim Então Nós Falaremos Mais a frente Então Abraão Tornou-se O grande Homem Deus Honrou Abraão Deus Cumpriu A promessa Que daria A ele Uma grande Família E Deus Cumpriu Com o seu Propósito Sara Uma mulher Muito sábia Muito bonita Ficou Maravilhada Com tantas Bênçãos Do Senhor É Segundo o ano Então Essa era A historinha Que a tia Luzilene Queria contar Para vocês História É do pai Abraão E de Sara Exatamente Então A nossa aula Termina Por aqui Lembrando Que na próxima Aula Teremos Mais Historinhas Certo Valorize Sua família Ame Cuide Da sua família Porque você É um escolhido De Deus A sua família É um propósito De Deus E nós Temos que Amar E cuidar Dos nossos Familiares Da nossa Família Segundo ano Como atividade Para casa Vejam O que vocês Farão Tem uma atividade Para vocês Vocês pegarão Uma folha A4 Tia Eu posso pegar Uma cartolina Para fazer Bem grande Pode A tia fez Esse Para mostrar A vocês Vocês irão Fazer Olha só Um cartaz Deste jeito E esta frase Este grande Conteúr Este grande tema Ensina-me Os caminhos Olha o que Que você irá Colocar Ensina-me Os caminhos Sim E você irá Fazer um sol Irá fazer As pegadas Para ir Ao caminho Certo Tia Como é que Eu posso fazer Segundo ano Se você Não tiver Tinta guache Você pode fazer As pegadas E pintar Mas aqui A tia utilizou Esses dois dedos Ó Esse aqui E esse aqui Do meio Esses dois dedos E pegou A tinta guache Tocou Na tinta guache Ó E fez O caminho O caminho Do bem O caminho Da alegria Então Você vai fazer Esta atividade E postar Para nós E para Encerrarmos A nossa aula Para Encerrarmos Este momento Vamos fazer Com a oração Do Senhor Que nos ensina A caminhar Pelo caminho Certo Vamos lá Então Você aí Vai fechar Os seus olhos E vai pedir E vai pedir O mal Pois eu Quero te seguir Amém Amém Então A nossa atividade É esta E você Vai fazer Este lindo desenho Se quiser colocar Um outro aqui Uma florzinha Pode Quiser colocar Uma nuvem Pode Mas a própria atividade É esta aqui Eu espero Que vocês Passam Com todo amor Amor e carinho Pensando em que? Na família A promessa Que o Senhor Deixou a Abraão Promessa de uma Grande família Até a nossa Próxima aula Beijo a todos